Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo que faz muito, mas assim, muito tempo mesmo que eu não trago, que é tipo de respostas e perguntas, perguntas e respostas. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu mudei muito o conteúdo do meu canal de um tempo pra cá e eu gosto muito do que eu falo, né? Eu falo agora mais de tecnologia, aplicativos, celulares e tudo mais. Eu me encontrei nesse meio, mas eu também sinto falta de ter aquela conexão que eu tinha antes aqui no canal, sabe? De responder, de fazer vídeos, assim, diferentes. Então, eu quero tentar trazer um pouquinho de volta essa, sei lá, essa coisa que eu tinha antes, assim, de ficar mais próxima de vocês. Eu já tento muito fazer isso pelos comentários. Se vocês forem reparar, eu sempre tô respondendo, eu respondo muito, muito, muito comentário mesmo. Gosto de responder, assim, todos que dá. Então, eu gosto muito disso, sabe? De ter essa coisa com vocês, tipo, uma amizade mesmo. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E aí, eu pedi pra vocês me mandassem perguntas lá no meu Instagram. Meu Instagram é paulozosa, eu vou deixar aqui. Pra gente bater um papo e eu responder, assim, se esse vídeo ficar com 20 minutos, eu não vou me importar. Eu quero fazer um vídeo, assim, bem grande, que eu respondo a várias coisas, as dúvidas de vocês. Espero que vocês gostem. Não sei como é que vai ser a reação, se vai ter visualização, se não vai ter. Mas eu tô fazendo, assim, porque é um conteúdo que eu gosto, tá? Então, eu já tô aqui no Insta e vocês mandaram bastante coisa. Postei faz pouco tempo, vocês mandaram bastante coisa. E eu fico muito surpresa ainda, sabe? Com todo esse engajamento, pra mim isso é muito, tipo, tudo muito novo. Então, realmente, vocês participaram bastante. Teve bastante perguntas. Eu não vou conseguir responder tudo. Mas se vocês gostaram, eu faço na parte 2. Então, comenta aqui que eu faço, tá? E nesse vídeo eu vou responder coisas da minha vida, sobre o meu celular também, que eu adoro responder, tá? Sobre o celular, tecnologia, aplicativo. E sobre a minha vida também, tipo, coisas que vocês perguntaram. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou responder é se eu já tive, ó, a pergunta é Tu já teve inseguranças com a tua altura no colégio e etc? E eu decidi responder essa pergunta porque eu achei ela muito interessante. Então, assim, eu já tive inseguranças com a minha altura. Pra quem não sabe, eu tenho 1,78, então eu sou bem alta. E eu já tive inseguranças. E o que me fez melhorar foi que, assim, acho que talvez os novos inscritos não saibam, mas já trabalhei de modelo. Então, por dois anos eu trabalhei de modelo. E eu já tive muita insegurança. Quando eu fui modelo, isso me ajudou um pouco, porque tinha outras meninas que eram do mesmo tamanho que eu. Ou até mesmo maior que eu, né? Então, foi isso que me ajudou. E, sinceramente, hoje em dia eu não trocaria a minha altura por nada. Eu acho lindo, lindo, lindo. Então, sim, eu já tive problemas com isso. Já fui chamada de girafa quando era pequena no colégio. Essas coisas, sabe, gente? Já sofri muito com a minha altura, sim. Já ouvi várias coisas ruins. Mas, hoje em dia, nada disso me afeta. Pelo contrário, eu gosto muito, como eu falei, de ser alta. Então, eu me aceitei total, tá? A segunda pergunta é da Jennifer. Ela me perguntou se o A71 eu utilizo o Instagram modificado ou o Instagram normal, né? Nos stories. E, bom, pessoal, eu uso o Instagram modificado. Eu não uso o Instagram normal. Só que eu ainda não trouxe o Instagram que eu tô usando no momento, tá? Eu vou trazer essa semana pra vocês um vídeo do Instagram que eu tô usando no momento. É o Instagram modificado. E, além de usar o Instagram modificado, eu gosto muito de fazer os vídeos, fotos, tudo mais, na câmera nativa. Aí, depois eu jogo pro Instagram modificado e depois eu jogo pro Instagram. Mas, Paola, por que que tu faz tudo isso? Tu é louca? Não, é porque a qualidade, gente, fica muito, muito melhor. Então, eu gosto de fazer desse jeito, sabe? Uma coisa que vocês pedem muito, muito é como que eu posso começar o canal, dicas pra começar um canal no YouTube. E, se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos sobre isso, é uma coisa que eu gosto de falar, tá? Então, gente, pra começar um canal, você não precisa, assim, ter nada. Você não precisa ter câmera, não precisa ter iluminação, não precisa ter nada. Você só precisa ter força de vontade, sabe? E, sei lá, não importa o celular que você tiver, não importa a câmera que você tiver. Se é realmente algo que você gosta, liga aí e começa a gravar, que eu tenho certeza que se você fizer com dedicação, vai dar certo. Sério, gente, faça com dedicação que vai dar certo. A Gabi me perguntou se meu celular já travou após esses seis meses de uso. Bom, galera, tcharam! Gente, vocês me perguntam muito, muito mesmo se meu celular já travou. E, não, meu celular não travou depois de seis meses de uso. Assim, gente, eu não sou patrocinada, eu não ganho pago, então, se fosse pra falar que travou, falaria, tá? Tem gente que acha que eu ganho pago, gente, não ganho, assim. É uma pena, eu queria que a Samsung me mandasse um celular, sabe? Mas, assim, não adianta, eles não me mandam. O celular nunca travou depois de seis meses de uso, nunca tive nenhum problema. E, assim que eu tiver algum problema com ele, eu vou relatar, porque, como eu sempre falo, eu sou uma consumidora normal, gente, não tem por que eu esconder de vocês. A Lívia me perguntou quando meu canal começou a crescer. E, bom, gente, assim, eu acho que ele começou a crescer mesmo agora. Por quê? Tipo, como assim agora? Acho que esse ano foi o ano que meu canal mais cresceu. Eu tô até impressionada com isso. Eu não falo muito, porque senão eu vou começar a chorar, gente. É que eu levo isso muito pro coração. Isso é uma coisa muito importante pra mim, acho que eu nunca vim aqui, nunca abri meu coração e falei com vocês. Então, eu fico muito emocionada. Com certeza, esse foi o ano que meu canal, assim, mais cresceu, que mais deu certo. E é muito incrível ver que, tipo, a minha dedicação, o meu trabalho estão dando certo. Então, assim, com certeza, assim, foi esse ano. E ele começou a crescer quando eu defini um nicho. Então, quando eu defini um nicho de tecnologia, aplicativos, WhatsApps modificados, eu acho que vocês engajaram mais, vocês ficaram mais perto de mim. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho que é isso. Então, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso que fez o meu canal, assim, começar a crescer mais. Quando eu nichei o meu canal, sabe? Quando eu defini um assunto, ele começou a crescer mais. A Nani, minha amiga, mandou uma pergunta. Um beijo. Ela pediu se eu tenho alguma meta, algo que eu gostaria de fazer em 2021. E isso me fez refletir um pouco, né, do que eu quero ir pra 2021. Chegamos nos 100 mil, que era uma super meta pra mim aqui no canal. Então, pro ano que vem, eu quero os meus 200 mil. Aquelas que falam, eu quero, entendeu? É um sonho aí pra 2021, quem sabe a gente não chegue nos 200 mil. Eu espero que sim. E, assim, metas pessoais, coisas assim, sem ser trabalho, eu quero viajar. Se o corona aí passar, não sei como é que vai ser, mas eu torço muito pra que o corona passe. Eu acho que também é algo que eu quero muito pra 2021, né? E comprar um carro. Aquelas que começam a falar tudo já. Mas eu também quero comprar um carro, gente. Eu tenho 19 anos, já pra falar aqui com vocês. Eu tenho 19 anos, eu não tenho carteira de motorista. Então, eu também quero fazer minha carteira em janeiro. Quero saúde, saúde pra minha família, saúde pra vocês que me assistem e pros meus animaizinhos. A Lara me fez uma pergunta bem legal, que ela perguntou qual o seu celular dos sonhos. E, gente, no momento, o meu celular dos sonhos é o S20 da Samsung, rosa. Gente, sério, mas ele tá muito caro. E, assim, eu acho que se eu trocar de celular pro ano que vem, eu vou pegar o S20. Não sei se eu vou pegar, acho que eu vou pegar o Plus. O S20 Plus. Não sei se eu pego o normal ou o Plus, mas, assim, eu quero ele rosa. Porque eu achei ele muito, muito lindo, só que, assim, ele tá muito caro. Então, pro ano que vem, se eu trocar essa belezura aqui, eu vou trocar pelo S20, porque, assim, eu tô apaixonada no S20. Também me perguntaram se eu moraria fora do Brasil, se eu tenho vontade de fazer intercâmbio, algo assim. E, bom, morar fora eu não moraria, porque, assim, eu não vou falar que eu nunca moraria, porque vai que eu mudo de ideia. Mas eu gosto muito, assim, do Brasil. Eu sei que tem gente que vai rir agora. E eu gosto de morar aqui, mas eu tenho muita vontade de conhecer o mundo, assim. O meu maior sonho da vida é conhecer o mundo. Então, conhecer diversos lugares. Eu gosto muito de conhecer a cultura dos outros lugares. A comida, principalmente, sabe? Conhecer, tipo, a comida dos lugares. Eu acho isso muito legal. Mas morar, tipo, eu acho que não, sabe? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui. Eu posso trazer uma parte 2. Eu amei fazer esse vídeo. Eu acho a vibe desses vídeos muito gostosinha. Eu super amo mesmo responder vocês, conversar, fazer esse bate-papo. Comenta aqui se vocês querem a parte 2, que eu vou trazer aqui no canal. Me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar aqui, Paola Zosca, pra vocês participarem do próximo vídeo. Um super beijo e fui! Um super beijo e fui!